Música Amém, o poder de Deus, passando o Jordão, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Amém, o poder de Deus, passando o Jordão, te ajudando, dizendo pra ti, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Amém, o poder de Deus, cheguei pra mim, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Amém, o poder de Deus, cheguei pra mim, eu gostei, 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 eu gostei. As caras já voltaram a mim, todas caíram no chão, a pedra que podia me matar, me deu seu final. Com armas construí-me o castigo, com aquilo que há de mais perto, O amor me perdoa, renuncente ao pecador, Jesus tomou meu lugar, isso me parece encuadrante, Mas se eu perdi pra pegar, inocente, 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 inocente. Já vem o poder de Deus, cheio do pecado, de todo mundo, Deus e o mundo, Calma do amor, eu te dou a voz, já vem o poder de Deus, Passando o jornal, cheio do anão, cheio do canto, Deus eu perdi, inocente, 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 inocente. De todo mundo, perdoa, eu te dou a voz, já vem o poder de Deus, De todo mundo, perdoa, eu te dou a voz, já vem o poder de Deus, Ele não sente, ele não sente, ele não sente.